Araroma recebe os antigo mobilistas, os amantes de automóveis antigos e suas raras máquinas. Acompanhe a matéria com Marcos Serpa. Quando você pensa em automóvel, seu sonho de consumo é um carro importado estalando de novo. É, o pessoal aqui não pensa muito bem assim não. O antigo mobilismo, ou seja, a restauração de veículos antigos, é uma atividade que vem atraindo cada vez mais adeptos, individualmente ou reunidos em clubes e associações. A sua prática está litidamente associada à atitude cultural de preservação da história, em que os veículos antigos integram o cenário socioeconômico e tecnológico de uma época. O antigo mobilismo, ou seja, a restauração de veículos antigos e associações. O antigo mobilismo é uma paixão das pessoas que gostam de manter viva a imagem dos seus carros. Ou seja, é uma tradição a qual realmente cada um sempre carrega dentro de si. Eu costumo dizer que o antigo mobilismo meu é o Fusca. Por quê? Porque o Fusca é a história do brasileiro. Como a palavra diz, Volkswagen, carro do povo. E isso realmente é muito importante. E para mim, que venho de uma família trabalhadora, uma família que realmente... Sempre o primeiro carro foi Vemaguete e depois o Fusca. Então, essa paixão pelo antigo mobilismo com certeza vem do meu pai, a qual realmente me ensinou a isso. E hoje eu tive o prazer de possuir um Fusca, a qual ando com ele para tudo quanto lugar. Eu viajo com ele e, lógico, acabei fazendo dele o meu carro do dia a dia. Como surgiu a ideia de realizar esse evento? Esse evento, amigo, acaba a gente se encontrando, tendo muito contato com outras pessoas que também gostam dos seus carros, têm um carro antigo e andam e fazem tudo por ele para que ele mantenha uma aparência maravilhosa. Então, esse evento foi a ideia de nos unir. Só que nós temos amigos e um vai chamando o outro, que vai colocando na internet, que vai divulgando. E com isso, hoje, esse evento, que é o bate-papo da amizade, realmente chegou a mais de 50 carros. E isso, para mim, é uma surpresa. E as pessoas que vieram e deram a sua participação, teve gente de campos, pessoas que vieram rodando com seus carros. De campos, de Cabo Frio, de Bacaxá, do Macaé, do Rio de Janeiro, e isso, de Búzios, isso é muito importante. Muito obrigado. Certo. Agora, conta um pouquinho da história do seu carro. É, o meu carro. O meu carro é um Fusca, eu comprei ele, um Fusca 1970, a qual eu comprei, quase que não precisei mexer nem em pintura e nem em funilaria. Simplesmente, fui botando algumas peças. Mas, como a minha família, eu, esposa, Rosana e mais três meninas, eu precisava de uma mala. E eu gosto muito de acampar. Foi quando eu vi um site mexicano e de uma carreta, uma traseira de um Fusca, a qual eu, com muito empenho, fui, comprei um Fusca, mandei cortar, tive o apoio de muitas pessoas que me ajudaram, e com profissionais, e com isso, hoje, o Fusca Mascareta é um sucesso, com certeza. E para os próximos eventos, o que você gostaria de fazer, que você não fez dessa vez? É, realmente, eu comecei, eu estou muito sozinho nesse evento, né? Eu tive apoio de algumas pessoas para fazer as camisas, mas, é, correr, o apoio, a Prefeitura me cedeu o local, mas, realmente, eu acredito que, no futuro, vão ter outras pessoas que, através desse pontapé, vão acreditar mais em mim e vão me ajudar mais para que a gente possa, realmente, trazer para cá lojas, trazer as peças antigas e colocar em um calendário, quem saiba que possa ser a data de 21 de abril para os próximos anos. Fala um pouco como é ser esposa de um antigo mobilista. Bom, ser esposa, hoje em dia, de um antigo mobilista é muito gratificante, porque é um sonho que ele tem, que ele acaba contaminando a gente nesse sonho, e eu acho que, quando é um sonho bonito, um sonho legal, um carro, eu vejo a felicidade dele, e ficou virando, virou a cachaça dele e, automaticamente, virou a minha também. E eu faço questão de ir a todos os eventos, desde que ele começou, nós fomos a todos os eventos juntos, eu sou de várias esposas, só são cinco que participam junto, que dão apoio, eu sou uma delas, e a gente acaba fazendo um grupo de amizades legais, conhecendo pessoas legais de outras cidades, e assim foi, foi cativando e me cativou também. Eu tenho um Puma 77, é uma joinha. Agora eu estou montando um Aero Iris Itamarapi, 65, todo original, e daqui a uns 30 dias está prontinho para vir para os eventos, agora, toda aí, na qualquer cidade, vou, inclusive, para Águas de Lindóia, vou levar eles dois para Águas de Lindóia, no próximo evento lá. E estou satisfeito, gosto muito de carro antigo, porque eu também sou velho, e aí eu saí de casa, aí mandei, pega aí o CD aí do Nelson Gonçalves, que troço velho, a gente tem que ter CD velho, aí botei, vim tocando o Nelson Gonçalves, o pessoal chegou aqui e bateu palma. Olha, o meu carro, o meu carro é uma joia preciosa, né, que não tem valor, não tem preço, realmente, que me faça tirar da minha mão esse carrinho. É um carrinho simples, de mecânica simples, mas muito valente, tá? E que bota muita inveja em muito carrinho novo aí, viu? Essa é a grande verdade. E que bota muita inveja em muito tempo, e aí Legenda Adriana Zanotto